Até um dia, até talvez, até quem sabe Até você, sem fantasia, sem mais saudade Agora a gente, tão de repente, nem mais se entende Nem mais pretende, seguir fingindo, seguir seguindo Agora vou pra onde for, sem mais você Sem me querer, sem mesmo ser, sem me entender Vou me beber, vou me perder, pela cidade Até um dia, até talvez, até quem sabe Música Agora vou pra onde for, sem mais você Sem me querer, sem mesmo ser, sem me entender Vou me beber, vou me perder, pela cidade Até um dia, até talvez, até quem sabe Música Até um dia, até talvez, até quem sabe Obrigado 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 E aí